Não sabia cadê ele? Hoje é sexta-feira, né? Dia do café da manhã, tá sentindo falta? Já tô sentindo o cheirinho de café daqui. Marcelo, meu querido, tá a família inteira aí, me conta. Eu tô tentando entender aqui, Manu, quem é filho, quem é neto, quem é gerro, porque a família tá grande. E olha essa mesa linda que o pessoal preparou aqui. Que delícia! Primeiro, deixa eu apresentar a anfitriã, a dona Terezinha, que tá nos recebendo tão bem aqui hoje, do Conjunto Vera Cruz 2, né? Dona Terezinha, bom dia. Obrigado, viu, pelo convite. Obrigada. É um prazer muito grande receber vocês aqui. Grazie. É, a senhora gosta de assistir a Record. Eu não tava esperando, mas foi uma surpresa da Ana. Ah, foi surpresa? Mas eu tô muito feliz. A senhora assiste a gente todos os dias aqui? Todos os dias. Cheguei ali, a televisão já tava ligada na Record. Assisto Moisés todos os dias, não perco um capítulo. Ô, coisa boa. É. Tá sempre ligada na programação da Record. Inclusive, ó, a Manu tá lá agora no estúdio. Manda um beijo pra Manu. Ô, Manu, um beijão pra você. Tudo de bom pra você, tá? Um feliz dia de sexta-feira, fim de semana, pra você curtir bem, viu? Obrigada. Que coisa boa, né, Manu? Ó, essa é a dona Terezinha. Aqui é filha a... Amanda. Amanda, filha. Aqui é o Gen. O Gen é o Júlio César. E eu sou o neto da família. Qual o nome? Meu nome é Jonathan. E aqui o netinho também. Esse aqui é o Renanzinho, a coisa mais fofa da nossa família também. Ó, Renan. O Renan tá distraído aqui, ó. Beleza, Renan? Bate aqui, bate aqui. Aí, ó. Fala um oi pra todo mundo, assim. Fala... Oi, pessoal. Oi, pessoal. Ah, bonzinho. Ó, aqui também é filha, né? Sim, Cristiane. Cristiane ali é o filho. Meu nome é Caio. Ali é amigo da família, vizinho. E lá é o... Juninho, né? Juninho, neto também. Aí, minha mão já não vai até lá, Manu. Entendeu? Então, por isso que eu tô perguntando de longe. Ali é neto também. Então, chega pra cá. Pega uma cadeira. Chega pra cá também. Porque olha essa mesa que o pessoal preparou aqui. E você que fez a surpresa pra sua mãe, ela não sabia? Como é que foi? Ela não sabia. Esse ano, nós tivemos um probleminha de saúde com ela. Nós quase perdemos minha mãe, né? Foi acometida de uma doença de glaucoma, né? E aí... Um susto danado. Um susto. E eu falei, não vai passar assim. Eu vou fazer uma homenagem pra ela. E ela é a melhor mãe do mundo. Eu falei, não, não. Ai, que lindo. Ela veio aqui só. Só não passou por aqui. E a história dela no conjunto, em todo lugar, é muito linda, né? E ela merece todo amor e carinho. Olha, que história linda, Manu. Esse amor de família é bom demais, né? Esse carinho, né? Maravilhosa mesmo. E queria falar pra Manu, né? Que eu sempre também acompanhei ela. Tem uns balanches geral. Tem até foto dela com o Jonathan, bem pequenininho em casa. Olha, a gente só não vai revelar a sua idade, viu, Manu? Deixa abafo o caso. Então, assim, a família é... Eu falo que é a família do amor, né? Nós é muito amorosos uns com os outros e... Tá com ela, né? Ver ela bem. Pra mim, a maior felicidade. E você estando aqui, né? Hoje. Do lado dela e falando pra ela, assim, que hoje foi... A vitória. Eu acho que é a vitória. A vitória dela tá bem, né? Ô, Manu, e olha só a minha felicidade em poder estar presenciando esse momento aqui, né? Esse momento de gratidão, enfim. Você me chamou agora há pouco, Manu? Não, Marcelo, eu ia falar que assim, né? A gente percebe que a filha é transmitindo tanto amor. Isso é um sinal de que elas receberam, os filhos, receberam tanto amor, assim, da mãe, né? É aquele ciclo. E é lindo da gente mostrar isso, principalmente nesses dias de hoje, em que a gente tem, né, tantas famílias se desviando. Agora, o que me chamou a atenção, Marcelo, foi... Você ama um café. Essa xícara sua é generosa, hein? Nada de xicrinha por aí, né? E eu tenho uma parecida com essa, só que a minha lá em casa é verde, Manu. Mas desse tamanho aqui, ó. Ó, é um gol. Porque pra quem gosta de café tem que ser uma xícara bem generosa, né, Sônia, Tereza? É verdade. Ah, você não gosta de café também? Muito. É? Muito. Todo dia, de manhã, de tarde, toma um cafézinho? Levanto seis horas da manhã, o café aqui já tá pronto. Já tá pronto? Já tá pronto. E quem faz o café aqui, então, antes da ceia? Hã? E quem faz o café? Antes da ceia? Eu que faço o café. Ah, a senhora levanta e faz o café. Achei que já tava pronto quando a senhora levantava. Não, eu levanto e faço o café. Quando a Amanda vem pra cá, ela faz de manhã. O dia que tá muito frio, que eu sou preguiçosa pra levantar cedo, né? Quando tá frio, aí o Caio faz. Aí o Caio quer o filho, né? É bom no café também, né, Caio? É. Muito gostoso. E hoje, quem fez o café? Hoje foi eu. Coisa boa e tá uma delícia. Obrigado por esse carinho aqui. E ó, aqui tem os produtos da Delicata, tem também várias delícias aqui, ó. Pão de queijo. Aqui é cookie, né? Aqui o biscoito. Olha, eu vou comer um pedacinho desse aqui. Posso, a Pepe? Deixa eu pegar um pedacinho aqui, ó. Com a mão assim mesmo, ó. Porque, Manu, eu vou ficando por aqui, batendo um papo com essa família maravilhosa, conhecendo um pouco mais da história. Volto com você aí e vou me deliciar nessa mesa aqui também, bacana. Vai, querido. Um beijo pra todo mundo. Um beijo, dona Terezinha, ó. Obrigada. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Amanda. Obrigado, família toda. Tchau, gente. Tchau, meu querido. Se joga aí nesse carinho que não tem coisa melhor do que a gente receber esse amor aí do público, né? A dona Terezinha merece. Ela espalhou amor pra família e agora recebe de volta, né? Que delícia isso.